Pessoal, hoje eu decidi fazer meu frango assado assim, ó, aberto Igual vocês estão vendo aqui, ó É o famoso frango atropelado que eles falam, né? Assim Agora aqui a gente vai começar a temperar ele Eu coloquei aqui sal com alho e tempero baiano Para misturar Aqui eu tenho molho de alho Aqui eu vou botar um pouco de molho shoyu Pimentinha calabresa Cominho Eu tenho colorado Colocar um pouco de azeite Aqui eu tenho margarina Aqui agora eu vou dar aquela massagem nele, né gente? Vai passando esse tempero todo nele Vai enfiando a manteiga, a margarina por baixo da pele A gente vai deixar ele marinando um pouquinho para depois a gente colocar passar A gente vai assar ele assim, né? Mas eu vou passar para outra forma Gostaram? Aqui está bem temperado, hein? Aqui, amigos, vou levar para o forno agora Passei para uma forma redondinha Coloquei dentro de outra, né? Forma de pizza E agora eu vou levar ele passar Vou fazer agora colocar umas batatas passadas também Aqui, pessoal, eu coloquei batata doce, cenoura, batata normal, né? Para dar uma cozinhadinha rápida De cinco minutos Um pouquinho de sal Porque eu vou levar ele passar também no forno, né? Aproveitar o forno ligado Porque o gás está caro, né? Aproveitar que o frango já está assando Pessoal, aqui eu já escorri, né? Deixei cozinhar rapidamente uns cinco minutos Não para derreter as batatas, né? Olha, ela está meio durinha ainda Agora eu vou deixar escorrer, né? Eu joguei uma aguinha nela para cortar o cozimento Vou deixar escorrer aqui agora Vou temperar elas e vou colocar passar Aqui, pessoal Eu já coloquei sal, né? Depois eu esqueci de gravar Botei sal Botei um galinho de alecrim A gente rega com azeite, né? E aqui a gente vem com orégano Ou então é a erva que você tiver aí Eu tenho orégano aqui, hoje Aí eu vou colocar aqui E vou levar para passar Gente, eu estou aqui já fritando um alhozinho Para temperar meu feijão Como vocês sabem, eu gosto bastante de alho, né? Gosto de comida bem temperada Meu feijãozinho preto já está cozido aqui E eu vou adorar esse alho aqui E vou colocar esse feijão aqui para ferver Passei meu feijão para cá Já temperei ele Agora ele vai ferver, né, gente? Olha que delícia que está isso Bastante alho E aqui eu já estou Queimando mais alho aqui Para temperar meu arroz E refogar meu arroz E é isso aí Pessoal, nosso arroz já está aqui cozinhando Nosso feijãozinho já está aqui começando a ferver E aqui no forno, nosso franguinho, né? Está assando E ali nossas batatas com cenoura está assando também E eu vou ver o que a gente vai fazer mais aqui Para completar esse almoço Ou já está completo, né? Mas eu invento moda Aqui, pessoal, meu almoço já está pronto Olha meu franguinho como ficou Super douradinho Gente, esse caldinho do fundo Depois a gente faz uma farofa, tá? Aquele caldinho está bem temperadinho Esse caldinho no fundo aí Sobou pouquinha coisa no fundo A gente faz uma farofinha depois Quando acabar o frango Aqui ficou as minhas batatas doces Batata normal, a inglesa, né? Cenoura Ficou pronta também Aqui meu arroz está prontinho Aqui aquele feijãozinho que vocês viram Colinha de louro Nossa, está muito gostoso Olha o suculento Aqui eu fiz uma saladinha, gente De couve com alface, repolho, tomate E um pedacinho de pepino que estava aí Para não ficar tão sem gracinha, né? Sem salada Mas esse foi nosso almoço de hoje E nosso vídeo, né? Que eu trouxe para vocês Se vocês gostaram Já deixa o like de vocês Já se inscreva no canal Ative as notificações Compartilha com os amigos Deixa aí nos comentários O que vocês acharam, tá bom? Beijo Tchau